Uma violenta explosão seguida de um incêndio causou esta terça-feira a voltar dos danos materiais numa residência unifamiliar situada na rua 24 de junho na freguesia de Corvite. Os bombários voluntários das Caldas das Taipas foram acionados ao início da tarde, mobilizando para o local 11 operacionais e 5 viaturas, tendo prontamente verificado a ausência de pessoas no interior da habitação, como explicou a Santiago, adjunto do comando dos bombários voluntários das Caldas das Taipas, Tiago Silva. Bem, nós pelas 12 e 13 fomos alertados via particular, chamada para a nossa central, para uma suposta explosão. À nossa chegada, deparámos-nos com um incêndio numa habitação unifamiliar, de imediato os colegas procederam às manobras de busca primária, onde se concluiu que não existia vítimas no interior e de seguida procedemos à extinção do incêndio e ao rescaldo. Esta explosão causou danos visíveis porque há materiais que vieram parar à rua? É, é correto. Esta explosão causou danos bastante consideráveis, inclusive não existem condições de habitabilidade para o casal que morava nesta habitação. Vai ficar na casa de familiares, mas neste momento não há condições para os mesmos ficarem. A origem deste incêndio e desta explosão? Não sabemos. Neste momento está cá a GNR, vão perceber à investigação das causas, não sabemos das causas. A Corporação das Caldas das Taipas combateu dois focos de incêndio no seguimento da explosão que ocorreu no interior desta habitação, onde estava a passar férias uma família de imigrantes. Na altura da explosão, os moradores terão saído, parando-se com o cenário de destruição, quando regressaram à moradia e a Corporação Taipense procedia à extinção dos focos de incêndio. A GNR foi chamada a investigar esta ocorrência. A GNR. A GNR. A GNR. Aяс. A GNR. A GNR. A GNR. Obrigado.